A campanha Agente é Sangue Bom teve início ainda no dia 1º de fevereiro, quando os agentes da STT começaram a realizar blitzes educativas, chamando a atenção dos condutores para práticas seguras no trânsito e para doação de sangue. Mais de 80 agentes estão envolvidos diretamente na campanha. O que mais motivou foi a vontade de ajudar, ajudar a comunidade araguainense. Uma vez que nós estamos no trânsito tentando diminuir a quantidade de acidentes, e nesse período fica complicado, o Hemocentro necessita de mais doadores, e nós vemos isso já durante alguns anos e decidimos ter essa iniciativa aí, que com certeza, pelo sucesso que está tendo, irá perdurar por muitos anos. Bem no começo deste feriadão de carnaval, foi realizada mais uma ação da campanha. Só que desta vez, os agentes chamaram reforço e não faltou apoiadores. Eles se apresentaram prontamente, e o que é melhor, felizes em poder colaborar com a causa. Os falcões de aço, como os aviões de asfalto e outros motoclubos da cidade, estamos apoiando a STT em tudo que se fala sobre a educação do trânsito. Na semana do carnaval, a doação de sangue, essa coisa toda. E nós somos solidários com essas ações aí que beneficiam a comunidade. Pedalar pela vida a uma distância de aproximadamente 7 quilômetros. O detalhe é que esses 7 quilômetros farão a diferença na vida de muitas pessoas. E no final, fazer um pequeno esforço como este por um motivo tão nobre, não tem como não sentir que valeu a pena. A gente veio como um passo importante para motivar as pessoas a cada vez mais doar sangue, se conscientizar que hoje você está aqui com a saúde boa, amanhã você pode estar no leito do hospital. Então assim, todo mundo sabe que o nosso hemonutro ali é carente de sangue. Então a gente procura a cada dia incentivar as pessoas a doar sangue. Isso é muito importante, isso é gratificante para nós. Então hoje você vai pedalar pela vida. Pedalar pela vida, exatamente. É isso aí, a gente convida quem está em casa agora, que venha com a gente. E quem não pode vir hoje, que vá até o Hemonuclo a partir de segunda-feira, doa sangue. Isso é um ato de amor, um ato de caridade, um ato de paixão. É isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.